Então vamos lá, o Bitcoin fez a segunda doji semanal aqui, mostrando indecisão e bastante ansiedade no mercado. Se você me perguntar se isso é um bom sinal, eu não acho nem um pouco, mas vou comentar para vocês aqui pontos importantes e alvos para o Bitcoin se romper esse padrão que eu vou falar aqui no vídeo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like aí para apoiar. E vamos começar aqui primeiro pela SP500, pessoal, porque a SP500 aqui subindo e o Bitcoin simplesmente parado. Então isso não é um bom sinal, nem um pouco. A SP500 aqui agora testando o topo anterior, não vou tentar aqui muito detalhe na análise, deixa eu só baixar o tempo gráfico para ver se encontra alguma coisa aqui. Estamos aqui em uma região de sobrecompra aqui também no 4 horas, inclusive fazendo divergência aqui também, bearish aqui no 4 horas, pelo que eu estou vendo. Parece que a SP500 está buscando aqui um ponto já de reversão nessa região aí. Eu acho difícil a SP500 passar dessa região dos 4.200 pontos, mas vamos ver. O mercado está, de certa forma, bullish aqui agora um pouquinho com esses últimos sinais que saíram. E essa semana a gente também tem alguns indicadores importantes saindo, principalmente relacionado ao emprego, pessoal. Então amanhã a gente vai ter aqui o Jolt saindo às 11 horas da manhã. E também aqui, na quarta-feira tem aqui o Non-Farm Employment Change aqui também, que é importante. E também aqui na quinta-feira que eu vi aqui, pedindo reais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã. Então vai ter muita coisa aqui relacionada ao emprego. E na minha visão, eu acho que é importante o mercado estar de olho aqui já em sinais de uma possível recessão, galera. Então eu tenho que ficar atento a isso e volto a afirmar para vocês, na minha opinião, o mercado pode sim despencar aí no primeiro sinal de pivô do FED. Isso pode demorar mais um tempo e acho que isso possa acontecer aí no segundo semestre, talvez em junho, julho. Então a gente tem que ter paciência, o mercado vai ficar nesse vai e não vai até mais ou menos junho, julho. Essa é a minha expectativa. O DXY aqui agora, comentando para vocês rapidamente aqui sobre o DXY, vou puxar aqui esse gráfico e fez uma correção, por isso também o SP500 aqui no caso subindo. E continua nessa região do suporte aqui na casa dos 102 pontos. Vamos ver se o DXY consegue segurar. O que está me preocupando aqui realmente para o DXY não conseguir segurar nessa zona e continuar subindo é a questão também do petróleo. Como vocês podem ver aqui o petróleo, eu comentei para vocês nas últimas análises, até posso puxar o gráfico do petróleo aqui também. Se eu consigo puxar aqui nessa lista, tem. O petróleo subiu bastante, pessoal. Eu comentei essa divergência bullish aqui no semanal aqui para o petróleo. O petróleo subindo muito forte, isso para mim é um sinal perigoso para a questão da inflação. Então, para mim, o Banco Central americano vai ter que realmente continuar aumentando as taxas de juros o máximo possível para poder conter esse avanço. Porque o petróleo caro significa mais inflação. E para piorar, conforme eu já mostrei para vocês também, a questão das reservas de petróleo nos Estados Unidos, que simplesmente despencaram muito nos últimos três anos. Então, para mim, esse é um sinal ruim porque essa manipulação do preço de petróleo que nos Estados Unidos vem feita, vendendo petróleo, até para poder reduzir os custos, para poder atacar de certa forma também a inflação. Enfim, acho que tem um pouco disso, na minha opinião. Eu acho que isso também pode acabar virando um tiro no pé. Daqui a pouco o governo vai ter poucas reservas de petróleo, o preço vai começar a subir, eles vão ter que comprar petróleo mais caro. Essa aqui é a questão toda. Então, caras, é basicamente isso para vocês do mercado, mas eu quero falar agora aqui sobre o Bitcoin, a parte mais importante com certeza. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de deixar o like se você está gostando aqui do vídeo. E só mais um recado importante também, eu estou aqui migrando as operações que eu tenho na corretora Binance. Estou aqui operando mais na OKEx, inclusive vai ter live trade amanhã às 10 da manhã. Então, crie sua conta na OKEx, conheça a corretora, você vai gostar com certeza. É a segunda maior corretora de cripto, com muita liquidez para você operar lá centenas de pares. Tem aplicativo para celular também, você pode ganhar aqui 10 mil dólares de prêmios baixando aplicativos com o meu link aqui abaixo. Também tem a questão do buy, earn, renda passiva, tem muita coisa para você ir conhecer na OKEx, com certeza você vai gostar da corretora. E eu vou fazer um tutorial essa semana de como você operar também na corretora. E ter até 10 mil dólares também de bônus de margem para você operar lá na corretora OKEx. Então, vamos lá, caras. Vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin sim, porque esse Doji aqui é complicado. Segunda semana aqui com esse Doji, inclusive com sombras maiores, mostra a indecisão e indefinição do mercado. Mostra a ansiedade dos players desse mercado. E quando isso acontece aqui no topo, não é muito bullish, ao meu ver, na verdade, mostra um potencial sinal de reversão. Esse é o ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou baixar o tempográfico aqui agora e mostrar para vocês um padrão que eu estou de olho aqui também para o Bitcoin. E eu duvido que quem não está acompanhando esse canal aqui está conseguindo operar o Bitcoin nessa região, pessoal. É extremamente complicado. O Bitcoin vai sempre buscar aqui nessas regiões pontos de liquidez, numa lateralização. E quem não está acompanhando o canal aqui com certeza está perdido, não sabe o que fazer o Bitcoin. Então, nessas últimas duas semanas, na verdade, de fato, foram as semanas que eu consegui melhor operar o Bitcoin aqui. Acredito se quiser. Na lateralização, eu estou craque aqui na lateralização, pessoal. Antes não conseguia operar, mas graças aos indicadores que eu estou usando hoje em dia aqui realmente tem me assiliado bastante. Eu aconselho você a acompanhar aí. Sobre os indicadores que eu vou mostrar aqui no vídeo, tem todas as ferramentas aqui abaixo também para você conhecer. E tem tutorial também no meu site gratuito, andrefalti.com.br treinamentos. Então, vou baixar o tempo gráfico aqui agora para você dar uma olhada. A gente está fazendo esse megafone aqui para o Bitcoin nessa região. Então, esse é um sinal que para mim um megafone num topo assim, pessoal, não é muito bullish, na minha opinião, não. Está aqui, de novo, a indecisão do mercado nessa região e muitas cidades dos players não sabendo onde o mercado pode ir. Então, fica nessa indecisão aqui aumentando, os fundos aumentando aqui, largando a tendência de baixa aqui, a linha de tendência de baixa e a linha de tendência de alto também. Então, isso mostra aqui essa formação de megafone. O que a gente vai ter que comprar agora, de fato, é esse rompimento desse megafone. Então, como eu vou medir esse movimento aqui, esse rompimento vai ser o último toque aqui do topo, o último toque do fundo. Então, eu vou fazer aqui uma medição desse megafone e ser isso aqui. Então, seria mais ou menos essa projeção. E agora, onde o Bitcoin romper aqui é mais ou menos seria, então, essa projeção. Se ele romper para cima desse megafone, ou seja, romper essa zona aqui dos 29.600 dólares, né? Se ele romper para cima, a gente pode buscar, então, um alvo aqui na casa lá dos 32.300 dólares, que é o alvo que eu comentei para vocês também, próximo ali daquela região de Fibonacci. A gente também é um ponto que tem um constante stop ali de quem está operando aqui no mercado. Tem aqueles topos anteriores lá que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. E se romper para baixo aqui, a gente poderia, então, ir para casa aqui próximo dos 24.000 dólares, que é um ponto importante que, com certeza, aqui abaixo também tem bastante liquidez aqui e stops da galera. Inclusive, nessa região tem um ponto de ineficiência bem forte no mercado, que eu identifiquei aqui usando a ferramenta do Trading Light. que é esse ponto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na ferramenta, eu só abri aqui rapidamente e carregar de novo, porque eu tive que reabrir essa janela. Mas são pontos aqui que tem muita ineficiência de compra aqui, na verdade. Ficou muita ordem pendente de compra aqui que não foi executada, né? Essa zona aí próxima dos 23.500 dólares aqui, né? E também lá embaixo na região dos 22.000 dólares, né? E também são pontos de liquidez que eu identifiquei no Highblock, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aliás, eu fiz um tutorial sobre essa ferramenta aqui, como identificar esses pontos de ineficiência do mercado. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem é membro do canal Trader Investidor. Eu mostrei aqui como usar esse indicador aqui, tá? Exatamente como você identificar esses pontos de ineficiência de compra e também venda. E aqui agora mostra para mim no curto prazo também, que tem mais ineficiência aqui também abaixo. desequilíbrio aqui no caso aqui de demanda, tá, pessoal? Teve muito mais demanda aqui do que oferta nessa região, próximo dos 27.300. Também é um ponto de liquidez que eu mostrei para vocês no Highblock. Então, a minha expectativa é ver o Bitcoin voltar até essa taça aqui, próximo dos 23.300 dólares, tá? É o que eu estou imaginando aqui agora para o curto prazo, tá bom? Vamos olhar aqui os pontos de liquidez que eu mostrei para vocês no Highblock. Aqui os sete dias, vou mostrar para vocês aqui os sete dias, se eu consigo rapidamente mostrar aqui, ó. Então, o Bitcoin não pegou essa região dos 27.300, onde tem liquidez aqui, conforme o último vídeo, no vídeo do 1º de abril ali, que foi bem engraçado, né? E também essa região aqui dos 29.450 dólares. Então, rompendo isso aqui para cima, essa região aqui a gente pode fazer esse rompimento desse megafone e daí a gente buscar a região lá dos 32.000 dólares, tá? Mas se perder essas zonas aqui, pessoal, na minha opinião, grande chance de a gente ir lá para os 25.600, que é, inclusive, a região lá também da média 200 semanas, tá? Na minha opinião, o Bitcoin pode sim testar essa zona, que é uma zona importante aqui, conforme eu disse para vocês, a média 200 semanas está aqui nessa zona dos 25.650 dólares, tá? Acho que faria sentido o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui e é necessário que ele fique acima dessa região, que foi uma resistência por muito tempo, para poder manter essa tendência de alta, na minha opinião, saudável, tá? Se ele começar a perder essas zonas aqui, ó, principalmente perder a região dos 24.000 dólares, na minha opinião, vai ser bem complicado aí ir para o mercado, tá bom? Mas eu estou aqui, por enquanto, pessoal, um pouco bearish aqui, né? Mais bearish do que bullish com o Bitcoin, tá? Nessa rede que o Bitcoin está aqui agora, nesse momento, tá bom? Aqui nos indicadores do High Block, da BitMEGA Updates, em relação ao do último vídeo que eu fiz no sábado, né? Então, não teve nenhum update, mas olha só como esse indicador ajuda a gente a operar em lateralização, tá? É realmente incrível. Se você está chegando no canal aqui agora, eu tenho treinamento gratuito no meu site, andrefaut.com barra treinamentos, que ensina como você configurar e usar esses indicadores do High Block, tá bom? E também ensino como fazer configuração, como usar esses, aqui esses hitmaps de liquidação da Binance, das corretoras, no caso aqui, agora são três corretoras, né? A BitMEX, Bybit e Binance. E olhando aqui também de um mês, ó, dá para ver o seguinte, ó, tem muita liquidez formada nessa região dos 25.500, que é onde está a média aqui de 200 semanas, e abaixo aqui nessa região dos 22.700 dólares, tá? Então, na minha opinião, pessoal, se a gente romper esse megafone aqui para baixo, grande chance de a gente ir pelo menos para o 24, tá? Mas acho que é a chance grande, assim, de essa região nos conseguirem e a gente ter problemas aqui, buscar essa liquidez na região dos 22.000 dólares, tá? Olhando aqui o perfil de Open Inter, só para fechar para vocês também, aqui esse indicador que é muito bom também, que mostra suporte e resistência, a gente vê que a gente tem uma abertura de Open Interest aqui muito grande, aqui, ó, uma crescima do Open Interest muito grande nessa região dos 25.000 dólares. Então, para mim, é um suporte importante que o Bitcoin não pode perder aí, tá? Essa região dos 25.000 dólares aqui, até aqui próximas 24, né? O Bitcoin se perder os 24, pessoal, na minha opinião, eu vou ficar extremamente bearish aí, tá? Mas, ainda cedo para dizer, tá bom? A gente está dentro desse megafone aqui, acho que o Bitcoin vai andar um tempinho aí para a gente poder... vai ser um pouquinho complicado aí enquanto eu romper essas regiões do megafone, conforme eu mostrei para vocês, tá bom? Então, no curtíssimo prazo aqui, eu estou um pouco bearish com o Bitcoin, tá? Na minha opinião, o Bitcoin está só buscando essas ineficiências aqui. Para os membros do canal, eu estou detalhando aqui pontos que tem essas ineficiências aqui, onde eu estou interessado em... onde eu estou interessado aqui em abrir posição, tá, pessoal? Basicamente, estou tentando aqui buscar esses equilíbrios de liquidação para poder operar dentro desse megafone, porque não tem mais o que fazer, tá? Aqui, nessa região, lateralização, pessoal, a única forma que você vai conseguir operar é dessa maneira. E a gente vai ter que ver para onde o Bitcoin vai romper. Então, se ele romper os 29.600 para cima, a gente pode sim, aí, confirmando, obviamente, buscar a casa dos 32.500 dólares, rompendo para baixo ali, essa região aqui, né? Rompendo para baixo da... Vou mostrar para vocês aqui agora, exatamente. Essa zona aqui dos 26.000, 26.300, né, no caso. Confirmando isso aqui, pessoal, a gente pode buscar, então, facilmente a casa dos 24.000 dólares, tá? Então, esses são os alvos que eu tenho para o Bitcoin. Comente abaixo se você tem alguma dúvida, alguma questão. Se você acha que o Bitcoin vai buscar, então, a região dos 32.500, comente aí se você está bullish ou bearish, o que você acha que vai acontecer com o mercado, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar aqui, like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê aí mais tarde ou amanhã aí para mais um update do Bitcoin. Um abraço! E aí E aí E aí E aí